Olá galera, é com grande prazer que eu trago mais uma novidade pra vocês, então toca a vinheta aí Bom galera, o que já era bom, agora ficou muito melhor Os camarões aço, softbait da Mineiro Fishing, agora estão vindo assim galera, encartelados Essa é a novidade, tá? Aqui ó Tá vindo todos encartelados, aqui assim agora, tá? Muito mais maciez, tá ok? Pra sua pescaria e várias cores E agora um auto designer aí pra vocês aqui ó Tô mostrando aqui pra vocês, olha só Com todas as instruções até como se pesca galera O pessoal teve a grande paciência de colocar aqui tanto o modo de escarco como o modo de usar Tá? Na sua cartela É, e com uma grande diferença aqui ó Que muitos não sabem, mas aqui ó Camarões da Mineiro Fishing não derrete ao sol, ok? Pode deixar na pedra, na pescaria aí Tá? É, deixar em cima da lata do barco Dentro da caixa, ele não derrete, não deforma, tá? Antigamente vocês encontravam os camarões da Mineiro Fishing assim, né? Os pacotinhos, né? Agora não virão mais assim, tá? Eles continuarão com os mesmos tamanhos 6, 7, 8, 9, 10 e 12 centímetros, tá? Com as suas cores diversificadas, tamanhos diversificados Mas agora só serão vendidos assim, tá galera? Então essa é a novidade Camarões Mineiro Fishing Astro Softbait, ok? Então, atacado de varejo, pessoal Entra em contato, o telefone tá aparecendo agora aí na tela Quem quiser adquirir já a sua cartelinha aí De camarões artificiais Entra em contato E encomende já o seu Ok, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página no Facebook Dá um like aí pra ajudar o canal Inscreva-se E é isso aí, galera Um grande abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho